O canal que tem tá trazendo aqui é o Guilherme junto aqui com o Manoel. Eu não sei onde ele tá porque ele achei, ele tá lá do outro lado. Volta aqui! Ai, cai aqui no buraco, me ajuda. Pula ali, faz pacu, faz pacu. Por quê? Porque eu tenho. Por quê não? Por quê? Não é o outro? Por quê? A gente, quando a gente criou esse mapa, a gente criou num módulo, num módulo assim não. Só a gente botou o número. Esse aqui é o Renan Brown todo, é muito chique esse aqui é o Renan Brown. Ó, que a gente, acho que a gente já passou por aqui, né Manoel? A gente já passou pelo esse deserto há muito tempo. Foi. A gente não vai matar seu mundo. Bora lá Manoel, pega mais madeira que eu conheci. O que é o Quatilable? Quatilable? A mesa de trabalho? Uhum. Bora. Consegui uma mesa de trabalho? Tem duas. Tem. Tem só mais uma. Só mais uma. Bora. Gui, vamos pegar aquele lixinho? Melhor a gente ir pelo outro lado. Vamos pegar a escuriteixa? Eu vou pegar a madeira lá embaixo. Me espera, me espera. Lá embaixo. Vou contigo, me espera. E bosta, seca. Pode entrar. É porque essas provas não descem. Eu tô com fome, tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. A gente precisa de uma cama. Minha dor de mim. Me segue Manoel. Gente, não pode correr. Porque você... Eu queria tanto morrer para não ficar com fome. Oh, coelho! Coelho, coelho, coelho. Ah, eu ia pegar o da turma do coelho. Esse coelho aqui. Da turma do coelho. Espera, eu vou derrotar ele. Bora? Bora. Segura o patinho. Olha, eu já tô vendo uma... Tô vendo as plantas. Vou pegar. Ah, lá, lá. Eu vou pegar essas plantas. Tem muita, não? Uhum. Vermelho. Tem três. Eu tenho três. Eu também. O problema é porque nesse manicapãozinho, ele vai ser demais. Ah, não trocou. Um pouquinho. Sai, é meu. Eu tô aqui com o meu irmão, me desculpa. Eu vou pegar duas carnes pra mim. Eu quero muita carne. Sai. Ele não droppou nada. Eu não comi nem uma vez, cara. Eu quero ter porco aqui, que eu não tô enxergando. Eu também. Mano, tô morrendo. Eu vou morrer. Pode morrer. Eu não quero morrer, velho. Porco! Dois porcos! Dá um pra mim aí, sacada. Porco! Um, dirim. Morreu! Mano, fica travando, morre! Esse porco é meu, hein! Não, é meu. O outro porco é seu. Eu não comi nada, velho! Eu tô enxergando. Eu tô enxergando. O forro enxergando é o meu, ó. Vou pegar aquelas ovelhinhas lá embaixo, ó. Olha, tem três vacas lá embaixo. Quem é que tá me batendo? Porco. Bom, o porco não sabe até lá. O porco sabe sim. Eu vou fazer uma cama pra mim. Tá cantando também, velho. Eu vou dormir no chão, é seu, mãe? É. Que bo... Vou pegar a vaquinha. Achei! Tá pegando muita ovelha, ó. Tá pegando o porco. Bora, mano. Ele tá travando muito. Galera, esse foi o vídeo. Tchau. Deus te abençoe. Falou!